aí pessoal sejam bem vindos ao canal pisa meu aí estamos para mais um vídeo hoje falando de caminhão euro truck simulator e american truck simulator é o que que nós vamos ver esses dias atrás eu fiz um vídeo sobre como escolher um carro né ali no automobilismo virtual em algumas dicas tal e também depois um vídeo sobre o farm simulator né né como escolher um trator talvez ali para você usar no jogo é interessante que cada característica dos veículos vai te definir na realidade na tua necessidade se aquilo ali vai servir ou não é porque porque às vezes você vai pela carinha né ah eu gosto dessa marca eu gosto desse modelo no caso dos carros a gente citou a questão que você tem que experimentar para ver se você se adapta realmente numa corrida com determinado modelo lá no farm simulator também a gente mencionou a questão né por exemplo você quer um trator mas será que ele serve para o tipo de serviço que você vai fazer e aqui com os caminhões caminhões não vai ser diferente esse aqui é um 750 da da volvo um fh um fh 16 é um caminhão monstro vocês não fazem ideia a força que esse caminhão tem e agora eu vou mostrar na realidade alguns eu não vou mostrar modelos tá mas o que te define comprar um caminhão é o primeiro ponto a gente tem que considerar né quanto de dinheiro você tem no jogo se você tem bastante você vai conseguir pegar um caminho melhor se você tem pouco aí você vai ter que se contentar com o que dá um outro ponto né qual que é o seu nível dentro do jogo né se você é iniciante alguns caminhões vão estar barrados na realidade para você você não vai conseguir comprar você vai ter que subindo de nível para conseguir dirigir alguns tipos de caminhões mas vamos ao que interessa eu vou mostrar aqui olha é é concessionária a só lembrando nós temos caminhões né o jogo possibilita hoje caminhões novos e caminhões usados tá então isso aí ajudou bastante né por exemplo aqui eu abri na parte de concessionária eu tenho aqui embaixo ó caminhões usados se eu clicar aqui opa eu tenho algumas opções e o que você tem que prestar atenção nessa parte aqui chamada condição né esse renou por exemplo esse magno ele já tá com quase 700 mil quilômetros e tá com duas estrelinhas dá pra você usar ele durante um tempo dá com certeza dá pra você trabalhar bastante com ele mas se eles tivessem mais estrelinhas aqui significado que ele tava menos desgastado né como é o caso desse man aqui do lado ó ele tem mais quilometragem só que ele tá com quatro estrelinhas ou seja então esse é um caminhão que de uma certa forma vai precisar de menos manutenção do que o renou que tá a metade do preço então você tem que avaliar isso aí então a os usados né vocês têm essas opções ó só pra gente comparar né eu vou achar um daf porque eu vou a gente vai para uma concessionária daf depois de de veículo novo ó tem um daf aqui um xf 105 super space né que é o aquele que tem o o teto alto ele tá 94 mil tá com 400 quilômetros três estrelinhas então eu vou sair daqui vou para concessionária agora eu vou pegar aqui essa daf aqui em são petersburgo na na rússia comprar online só pra gente poder entrar verificar esse renouzinho tá aparecendo aqui ele é um é um mod tá é um modzinho aí que eu tenho ó notem que o daf mais barato tá custando 128 mil não desculpa 114 mil aqui certo só que é um modelo inferior aquele que a gente viu aqui deram 105 ó deixa eu achar aqui olha que era o super space né eu acho que ele é mais antiguinho acho que nem tá será que não tá aero aero ó super space ele tá 210 e lá estava pela metade então basicamente é isso que você tem que avaliar né se você pode pegar usado e em boas condições maravilha aquele lá tava um bom um bom caminhão pra você poder pegar mais uma coisa que você tem que definir eu acho que isso aí é é fundamental é o que a gente vai ver aqui olha eu vou entrar no caminhão ó observe o seguinte eu vou eu tô deixando aqui alinhado eu tô vendo aqui os espelhos à minha esquerda e tem assim uma boa visão até do que está acontecendo na volta até com aquele espelhinho auxiliar ali que é um é ele tem esse pequeno é maior faz parte de um mod mas tem o do jogo que é um pouquinho maior então isso vai ser um fator importante porque tem caminhão que você não vai conseguir ver os espelhos você vai ter que colocar um espelho auxiliar e aí é que você vai ver se você se adapta ao caminhão ou não será que o caminhão é forte o suficiente para o tipo de transporte que você vai querer fazer que nem esse 750 aqui ele é monstro ele você faz o que você quiser com ele agora tem outros caminhões que não vou soltar o freio de mão aqui ó vou dar uma rézinha aqui ó que eu tô na rússia de sal petersburgo olha o caminhão automático e tem caminhões que são manuais olha a força do caminhão isso aqui ele anda carregado anda vazio do jeito que precisar olha quando tá amarelinha você pode entrar tá então essa questão do caminhão né ela é muito importante porque a hora que você comprar que você vai trabalhar por conta será que de repente aquele caminhão vai te atender que eu vi muita gente assim ó sujeito pega não eu gosto da Scania tá bom mas será que aqui no jogo vai ser legal né vamos pegar aqui esse primeiro Scania aqui ó personalizar eu vou vir aqui na cabine ó melhor ó nota aqui do lado ó aonde fica o espelho vocês estão vendo aqui ó ele fica bem no extremo esquerdo aqui ó o painelzinho dele é simples é um painelzinho fácil de leitura né é um caminhão bem legal mas essas coisas tem que observar pra depois não se arrepender como eu já já aconteceu comigo no jogo né eu comprei gastei uma graninha às vezes um perfil aqui que tava vidinha apertada de de motorista e acabei me ferrando né porque o caminhão não era tão legal pra pra jogar então a dica é essa né ande nos caminhões aproveita né que você tem aqui ó mercado de trabalho você tem aqui ó trabalho rápido que você vai ter os caminhões das empresas né ó tá vendo eu tenho um volvo um fh aqui eu tenho uma Scania aqui né eu tenho um Iveco aqui né passando aqui mais pra frente ó eu tenho aquele Renault Magno né que vocês viram tem o caminhão da man tem aquele Renault menor né que é o prêmio né então isso aqui é fundamental pra você começar a conhecer o veículo e aí você vai decidir aí eu vou pegar essa marca vou pegar esse modelo e vai ser mais interessante o jogo você dirigir algo que realmente te dá prazer né vou falar assim né um caminhão que seja bem legal tá bom valeu pessoal por assistir o vídeo até aqui não se esquece se inscreve deixa um joinha aí e até o próximo vídeo e aí 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 E aí